Opa, e aí abençoados, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês Hoje meus amigos é o seguinte rapaziada, hoje mano, pelo que eu tô vendo rapaziada A gente vai andar aí num ônibus escolar entre aspas né rapaziada Assiste o videozão que vocês vão entender aí qual é esse ônibus escolar que a gente vai andar, fechou mano? E é isso rapaziada, tamo aqui em mais um episódio de uma série de vida de mecânica Que vocês curtam né rapaziada, aí a oficina vazia hoje aí como sempre né rapaziada Durante o dia a oficina aqui é só vive vazia né velho Ou é vive vazia, é vive, acho que é vive né É, só vive mais vazia, aparece mais cliente mais à noite tá ligado E hoje não é diferente né rapaziada, nesse dia chamado hoje não vai ser diferente Cara, a gente tá precisando colocar água aqui nesse caminhão, esse motor aqui desse caminhão Porque tá, a água já foi embora, e aí ó, vai mano, aquele modelo né Deixa aqui pá, então rapaziada, hoje temos uma missão aí né mano Que a Kombi escolar quebrou rapaziada, uma Kombi escolar quebrou E aí a gente vai ter que fazer o resgate dessa Kombi né Tipo, o problema é o seguinte, é que a Kombi escolar quebrou cheia de menino Indo pra escola rapaziada, entendeu Então por isso que a gente vai, eu vou andar num ônibus escolar hoje né mano Vocês vão ver, vocês vão ver aí como é que a gente vai, a gente vai pegar esse ônibus aí né mano Acompanha aí rapaziada Vou descer aqui minha Amarok né mano Minha Amarok eu vi que ela tava com um problema aqui, eu acho que foi da última vez que eu mexi nela Tô virando aqui, tá pegando, tá ligado, então eu tenho que resolver esse problema dela aqui Porque esse problema aqui tá me agoniando rapaziada, na moral mesmo Deixa eu ver aqui se dá pra arrumar né E depois a gente vai lançar um som na Amarok né rapaziada A gente nunca mais, a gente não botou nenhum som nela ainda né Temos que lançar um somzinho nela, deixa eu descer aqui uma roda aqui pra ver como fica agora Até agora deu uma melhorada né, deu uma melhorada, se diminuir mais fica fria a Amarok né rapaziada Diminuir mais a roda, eu creio que vai ficar fria um pouquinho né mano Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer mais aqui nela Deixa eu ver se eu colocar as rodas mais pra fora se ela não fica bugada Pega aí aqui não Ah já tá no máximo já velho Tem que ler um pouquinho aqui a suspensão e já era Pra não ficar pegando, tá ligado Aí eu tenho que deixar dessa forma aí ó Pra ficar de boa, tá ligado rapaziada Aí é só aumentar a traseira ó Já era papai Tá aí ó, top daquele modelo aí, a nossa Amarok V6 Coisa mais linda essa Amarok hein rapaziada, olha isso mano Vou estacionar ela aqui né E bora pra nossa missão aí né rapaziada Bora pra nossa missão aí Deixa eu voltar aqui, eu vou deixar minha Amarok aqui na verdade ó Aliás não, aqui eu não vou deixar aqui não Porque geralmente as vezes a polícia fica aqui É, pra fazer Blitz, tá ligado mano Eles ficam aí de tocar, então vou deixar aqui a Amarok aqui nesse canto aqui mesmo na sombra né Pra não tomar sol Porque a pintura da Amarok tá muito bonita né rapaziada Pra tá tomando sol assim mano, pode não rapaz Pode não menino, pode não Então só bora Só bora Vamos subir aqui novamente Bora resgatar a Kombi Na Kombi tá lá perto do Detran rapaziada O Passeio Miligão já tem um tempinho já Então bora adiantar ao lado né Porque eles tão lá esperando Correto Ele tava indo pra escola aí É, buscar aí a Levar os meninos velho Tava indo levar os meninos pra escola Então bora chegar lá na Kombi lá Bora chegar lá Bora ver se a gente acha essa Kombi aí Que a gente vai ter que subir ela Né E aí vai ter que Vai transformar aí Vamos transformar esse caminhão em ônibus escolar né rapaziada Porque o que é grande Com a Kombi escolar em cima Entendeu Então é tipo um ônibus escolar É tipo isso, tá ligado rapaziada Vamos fingir né mano Que é um ônibus escolar Chegamos aqui ó Daquele modelo Vou voltar aqui Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eita mano Ixi Ih a Kombi tá vazia rapaziada Ó A Kombi tá vazia mano Acho que o parceiro caiu fora Foi andando com o menino Eu acho Pra não atrasar pra aula né Acho que ele resolveu ir andando com o menino aí Os meninos velho Ou os pais vão ir buscar Não sei ó Xuxem O cara Caiu fora rapaziada Brincadeira mano Mas é isso Pode enxergar aqui a Kombi né Não bora deixar a Kombi não Se ele deixou aí porque quebrou mesmo Ele já mandou eu vir aqui pegar então Bora pegar a comibosa aí do parceiro né mano Bora pegar a comibosa dele aí E bora levar lá pra oficina Pra ver qual é o problema né Pra gente já na hora É pra gente arrumar o mais rápido possível Vixe não tá ligando não Deixa eu ver Pra gente arrumar esse problema aí O mais rápido possível Devolver a Kombi do parceiro aí né mano Ele precisa trabalhar Aí agora eu vou voltar aqui ó Show de bola Bora subir aqui Pronto Feito rapaziada Coisa boa Coisa boa Vamos ver aqui agora novamente ó Pronto Já era papai Vamos entrar aqui no carro E tome Haha Tá aí ó Aí ó rapaziada Tamo andando aí no ônibus escolar né mano Olha aí É mano O caminhão escolar Vamos dizer assim né rapaziada Pode se chamar de sair né mano Ônibus escolar Ou caminhão escolar O que vocês preferem Deixa aí nos comentários rapaziada O que vocês preferem mano Se é ônibus escolar Ou caminhão escolar né Porque é um caminhão carregando uma Kombi escolar Né Olha aí ó Pra mim é um ônibus escolar aí mano Finge que é um ônibus escolar né rapaziada Mas não é um ônibus né mano Infelizmente É uma Kombi escolar né Mas tá top rapaziada Tá top Vamos descer aqui Deixa eu manobrar aqui o brabo né Pra descer a Kombi aqui Porque Tem que arrumar essa Kombi aí Tentar arrumar o mais rápido possível Ver qual é o problema que ela tem nessa Kombi né velho Que o cara parou Daqui a pouco Daqui a pouco Faltou Faltou gasolina não Gasolina não Porque a gente conseguiu subir aqui de boa né Ah rapaziada Acho que deu problema na caixa de marcha aqui mano Deu problema na caixa de marcha Vamos ter que resolver esse problema aqui Tá ligado Porque eu Bem logo eu vi na hora que eu fui Eu fui tentar É Sair com ela Mas ela Sem querer andar Tá ligado Mas vamos lá Deixa eu pegar aqui Abre a traseira aqui A frente Essa frente Essa Kombi Ela não Só abre a traseira Deixa eu ver Ah é É isso mesmo É tudo atrás aqui Ó rapaziada Tanto o motor Como Porta-mala Daqui pá Já era né Vamos descer aqui E vamos dar Arrumar aqui né velho Vamos arrumar aqui a Kombi do parceiro Aí ó Vamos Se abaixar aqui Deixa eu ver aqui Pega aí Deixa eu ver aqui Qual é a Bela Dessa Kombi aqui É um Probleminha aqui Um pouquinho chato De se resolver né Rapaziada Vou resolver esse problema aqui Já já volto com vocês aí Fechou Pronto rapaziada Problema é resolvido O parceiro falou que era pra deixar a Kombi lá na escola Se eu pudesse Então vamos levar lá a Kombi lá na escola né Eu vou ir no toque mesmo da Kombi velho Não vou Vou botar no caminho não Senão vai dar muito trabalho E aqui perto né É perto não tem porquê Aí ó Já chegamos aqui já Vamos botar aqui a Kombi aqui pra dentro né Porque eu acho que o pessoal vem pra escola mesmo assim Tá ligado aí Vou vir pra cá Eu acho Na volta né No caso Vamos ir de Kombi Voltar na Kombi né Kombi arrumada já E é isso né rapaziada Aí ó Arrumamos aí Mais um Mais um cliente satisfeito Satisfeito né E é isso mano Daquele jeito rapaziada Manos Esse aí foi o vídeo Rapaziada Se você gostou Não se esqueçam de amassar no like Pra tá fortalecendo Tá ajudando nós aí beleza Fiquem aí na paz de Deus E fui